Oi meninas, então hoje eu vim gravar vídeo de acabados, daqui a pouco eu fiz um barulho aí na câmera, né? Câmera não, no celular. Gente, eu só uso o meu celular, tá? Pra gravar. Muita gente me pergunta, eu uso o... como que eu chamo? Dasus, o Zenfone Selfie, tá? É... sobre o chá de bebê, o chá de bebê aconteceu, foi tudo certinho. Depois eu venho falar mais sobre ele. Sobre o vídeo do chá, eu gravei umas partezinhas pela câmera. E eu tô sem PC, como vocês sabem, e eu só... o Farlene só me empresta o computador no fim de semana. Então eu tenho que esperar o fim de semana chegar pra poder usar o PC dele, né? Então não vai ter jeito. Gente, olha as minhas olheiras. Que coisa, né? Então vamos lá. É... eu vou fazer vídeo de acabado, porque tem muita coisa aqui e eu já tinha que ter jogado fora, tô só ocupando espaço aqui. É... acabou esse creme aqui, da Nutri Novex. É... não, eu não compro de novo. É... eu gostei mais ou menos. Ele é de finalização, mas... não sei. Custou acabar, não gostei tanto assim dele, igualzinho eu gosto desse aqui, tá? Todo mundo pergunta, Lorena, você sempre fala que você tem o que você mais gosta. Gente, com certeza o... esse aqui, pra mim, pro meu cabelo, é o melhor finalizador pra fazer os cachinhos. Por mais que ele é um protetor térmico, na minha opinião ele é o melhor. Tem vários, tá? Tem um branco, tem outras cores, sabe? Aí um é de tutano, outro é de argão, que eu menos gosto é o de argã. Tem o queratina com tutano, também, que eu gosto. Eu falo essa marca aqui. Custa normalmente entre 12 e 15 reais, tá? Tem vezes que você acha mais baratinho, tem vezes que você acha 17. Então depende. Acabou também mais um desse aqui, redutor de volume. Esse é da Capsulin, gente. Isso aqui é amor, tá? Gosto bastante. Acho que dá toda uma diferença no cabelo. Fica muito gostoso. E sabe aquele cheirinho de infância? Porque minha mãe comprava esse da Capsulin aqui, pra mim usar no cabelo quando eu era novinho e tal. Então tem aquele cheirinho de infância. Essa queratina aqui, ela é uma queratina líquida, não pode ficar usando... Líquida não, em gel, desculpa. Uma queratina em gel. Não pode ficar usando ela sempre, tá? Ela é antifreeze, mas eu já vi que prejudica se eu começar a usar, tipo assim, umas duas vezes na semana. Uma vez na semana. É bom eu usar de 15 em 15 dias. Então acabou. Não, não compro mais, porque essa aqui pra mim faz o mesmo efeito. E essa eu posso usar direto e sem falar do cheirinho e tudo mais. Acabou esse sabonete líquido da Protex. Eu não compro... Ai, que azia, gente. Chega a queimar, assim, até na hora de respirar. Eu não compro mais, porque sabonete... Todo mundo sabe que eu sou muito enjoada com sabonete. Esse sabonete aqui resseca, sim, a minha pele. Não adianta. O da Adove é um dos que menos resseca a minha pele. Então, não, não compro aquilo ali novamente, tá? Nossa, que indice que tá esse aqui. Até que limpava pra demonstrar. Não adianta não, tá sujo mesmo. Então, esse aqui é o... É de fazer limpeza de pele. Ele é grossinho. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Gente, esse aqui tá guardado há muito tempo. Não dá. Eu já tenho outro desse, tá? Que eu já tinha comprado. É da Avon. Da Clear Skin. Clear Skin, sei lá como é que fala. Eu gosto bastante. Adoro essa refrescância que ele dá. Então, indico bastante esse produto. E, na verdade, todos dessa... Dessa Clear Skin... É... Gente... É muito bom. Vou ter que dar uma pausa. Tava difícil. Comprei... Acabou esse sabonete líquido íntimo. Por enquanto não compro. Por enquanto não compro. Porque ele é muito refrescante. E agora tá mais sensível. Então, não. Não compro dele por agora. Tá? Eu tô comprando um mais neutro e tudo mais. Esse aqui não dá pra usar. Acabou... Acabou não. Esse aqui venceu, gente. Ele ficou no fundo do armário e venceu. Mas eu não tinha gostado. Tá? Não tinha gostado. É daquele estranho de passar depois do banho. Tipo creme pra banho. Como que chama isso? Hum... Você passa no banho e você enxágua. Não vi diferença nenhuma. Eu já usei um outro. Que é desse mesmo sentido. E ele, sim, hidrata. Esse aqui não hidrata nada. Eu até coloquei um pouquinho de óleo pra ver se melhorava. Mas, sei lá. Não gostei. Não compro novamente. Acabou, graças a Deus. Eu até dei o shampoo, o condicionador pra uma amiga minha. Só ficou essa máscara porque só tinha um restinho. Esses três minutos milagrosos. Isso aqui pra mim é pura mentira. Isso aqui pra mim é pura mentira. Ele não é bom. Não indico. Só tem preço. E eu acho que tem hora que eu tenho a sensação de que coisa gringa que é coisa boa. Porque esse produto aqui é igualzinho o BB Queen da Novex. Sabe? Na minha opinião, o BB Queen ainda é melhor do que ele. Tá? O da Novex. E todo mundo baba de falar bem disso aqui, gente. Sinceramente. Não sei o que o povo vê nisso aqui. Porque... Não. Só pra mim só tem nome. E aí, o que que eu fiz? E pra comprovar que era só questão de nome. Eu dei pra minha amiga um potinho. Porque como eu não gostei, eu dei um potinho pra duas amigas minhas. Pra experimentar. Eu falei, ah, experimenta essa máscara, gente. Não sei o que. Nossa, ela é boa. Que não sei o que. Eu falei assim... Ai, você nem acredita que máscara é essa. E eu falei que era o BB Queen da... 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 Da Novex. É da Novex? Se eu não tô muito enganada, é o da Novex, tá? Ela mesmo... Nossa, mas ele é muito bom. Que não sei o que. E aí, não sei o que. Aí, pra outra, eu já falei assim... Ah, é o alce da... Da... Aquele gringo, né? Ou se alce... Sei lá, cada um fala de um jeito. Aí, ela falou assim... Ah, só podia. Porque é bom desse jeito. Mas não é, gente. Tipo... É a mesma coisa. Sabe? Tá aí a comprovação que as pessoas... Quando vê uma coisa gringa... Hum, que coisa legal. Que delícia. Que ótimo. Que tudo. Isso nunca funcionou comigo, gente. Nunca. Custei acabar esse peito. Custei, já tem mais de uma... É um peito até vencido. Porque eu não... Eu acho um absurdo. Tipo assim, eu paguei igualzinho. Eu paguei acho que 40 reais. Paguei porque os outros... Todo mundo ficava falando... Ah, é bom, é bom, é bom, é bom. E eu fui e comprei. Aí, paguei 40 e poucos reais, 50. Não, 50 e poucos reais nisso aqui. É... E fiquei... Eu fiquei chateada. Ele é bom. Acho que eu me expressei mal. Ele é bom. Porém, tem produtos brasileiros que é a mesma coisa. E muito mais barato. Por exemplo, aqui vem 236 gramas. Esse da Novex, esse BB Queen, ele vem 1 quilo e custa 20 reais. Entendeu? E é a mesma coisa. Mesmo efeito. E já teve vezes de eu pegar esse creme e pôr num potinho e pôr no outro pra oferecer pra alguém. Pra pessoa testar e ver que é a mesma coisa. Não adianta. Então, acho que as pessoas quando vêem que o creme é gringo já fica toda animada, sabe? Só que você é gringo. Chega. Né? Acabou esse creme aqui da seda. Eu compro, gente. É... Eu tenho aquela relação de amorióde com a seda, né? É literalmente uma relação de amorióde. Acabou, infelizmente, esse creme aqui, esse conjuntinho aqui, da Pioderm. Eu gostei bastante do shampoo e condicionador. Comprar... Compro sim, novamente. Quero até ver se eu acho o... Como que chama aqui até? A máscara, né? Hidratante. Esse aqui não acabou, mas ele venceu. E eu praticamente não usei ele. Por quê, gente? Além dele deixar uma sensação muito estranha nos lábios, ele fica esbranquiçado. Ele tem... Parece que você comeu frango, sabe? E... Você comeu frango e esqueceu de limpar a boca? Fica tudo gordurado. Não gostei, tá? Então, por isso que eu não usei ele. E aí eu vi que ele tava vencendo. E aí eu já fiz ele pra correr. Acabou minhas mascarazinhas da Rica. Deixei aqui a última pra me lembrar que eu tenho que comprar. Porque isso aqui é vida, gente. Isso é vida. Da seda também acabou esse shampoo e esse condicionador aqui, ó. Na verdade, ainda tem pra mais um banho, sabe? Mas acaba... Né? Deixa eu mostrar aqui. E eu gostei muito, gente, desse shampoo e esse condicionador. E eu usei ele do início ao fim sem ficar trocando, sabe? Porque eu sou... Meu cabelo, gente, é assim. Eu uso duas semanas um shampoo, meu cabelo começa a ficar um cocô. E no caso desse aqui, não! O cabelo ficou ótimo, sabe? Eu achei que ia ressecar meu cabelo, mas não ressecou. Ficou... Ficou... Não, ficou perfeito. Adorei. Recomendo muito essa duplinha aqui, ó. Da seda, tá? Não vou comprar eles agora, de novo. Porque, como eu disse, eu gosto de estar variando. Mas eu indico bastante esses dois produtinhos. Acabou esse creme aqui da Yasmin. Sim, eu compro de novo. Eu gosto desse hidratante. Ele tem um cheirinho bom e tudo mais. Eu gosto desse hidratantezinho aqui pra ela, tá? A dermatologista, né? Falou que era pra passar um creme lá específico. Como eu perdi a receita, eu não sei onde eu enfiei a receita. Eu não fiz e, graças a Deus, o probleminha de pele dela, ela vai sarando. Tá? Só mesmo diminuindo os banhos. Não passar sabonete em todos os banhos. Não usar sabonete em todo o corpinho. Usar... Ih, repelente. Esse repelente sempre é bagunceiro, né? É... Acabou esse repelente aqui, repelex. Eu usei ele em mim. Porque ele deu uma alergia bem forte na Yasmin. Na verdade, eu passei ele na Yasmin. E ela começou a chorar e a gritar dizendo que estava queimando. Achei que era frescura, que não sei o quê. Mas, realmente, assim que eu olhei, assim... E ela ficou desesperada. Tá queimando, tá queimando. E eu dei banho. Tirei o repelente mesmo, assim. Ela ficou chorando por um bom tempo, gente. Quando eu digo um bom tempo, é tipo assim, ó... Uma meia hora ou uma hora de prazo dizendo que estava queimando. Que estava doendo e tudo mais. Então, gente, não recomendo, pelo amor de Deus. Nem esse, nem da turma da Mônica. Não recomendo. Acabou esse sabonete aqui. Compro sim de novo. Apesar de que a dermatologista falou que era pra comprar sempre glicerinado e tudo mais. Ela não passou a marca, mas ela disse que o da Granada é muito bom. Eu perguntei, né? O que é que ela achava da Granada? Ela disse que, na opinião dela, era um dos melhores, tá? Então, eu compro, mas eu vou agora dar preferência pro da Granada. Por mesmo não ter comprado o creme específico e tá melhorando. Então, eu tô usando só o da Granada e da Xuxinha e tá sendo ótimo. O repelente que a Yasmin ousa. Não dá nenhum tipo de alergia. E eu recomendo bastante é esse aqui. Ele é em creme. Até tirei aqui, ó. Ele é branco. Ele é tipo um cremezinho mesmo. Eu nem tinha aberto ele. Mas ele seca, não fica grudento. Hidrata a pele. Que eu acho que é o primordial pra Yasmin. Ele é um repelente, mas ele hidrata a pele. Então, ele não resseca. Acho que o problema desse aqui, o da Turma da Mônica, é que resseca a pele dela por ser em gel. Eu pensava assim, nossa, nesse calor, em gel, melhor porque refresca. Mas não, ele resseca a pele dela. Deve ter álcool, não sei. Sinceramente, eu não... Eu lembro de ler que ele era sem álcool. Não sei se é esse ou se era o outro, tá? Mas eu lembro de ler que ele era sem álcool. Mas mesmo assim, ela teve uma reação muito grande, ó. Ele já secou. Aqui, ó. Ele já secou. Não fica grudento. Indico muito, gente. Esse repelente aqui pra vocês, tá? É o que eu mais uso na Yasmin. Acabou também esse lencinho aqui da Pampers. Na verdade, acabou uns quatro lenços, tá, gente? Esse mês. É... Mas eu só lembrei de guardar esse aqui. Eu sempre uso lence na Yasmin. Sinto quando ela vai no banheiro. E quando eu saio na rua pra limpar a mão dela o tempo inteiro. Acabou também esse finalizador aqui. Esse defrizante. Ele é um pouquinho diferente daquele. Lógico, é de outra marca. É tudo diferente. Mas, tipo assim, ele quase empata, sabe? Quase empata. Continuo preferindo esse. Mas quase empata com esse aqui, sabe? Eu acho que não é da mesma... Não, não é da mesma marca, tá? Mas eu gostei dele. Seria uma segunda opção boa. Pra esse onde tiver esse, tá? Então, é isso, meninas. Esses são os acabados. Juntou muita coisa, né? É... Eu tinha esquecido uma sacola ali, guardada ali. E aí, eu fui arrumar o guarda-roupa... O armário aqui e eu vi. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aguardando aí o vídeo. Tá? Vamos ver se no fim de semana eu consigo fazer montagem, né? A montagem do vídeo. Meu marido me empresta o PC. E aí, eu faço a montagem pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!